Alô galera do canal Kim Oficial, é nós aqui na perseguição de uma abelha, vamos embora Vamos descer aqui, vamos procurar uma abelha aqui pra mostrar pra vocês agora, vamos embora A gente tá aqui nessa mata hoje, gente, olha Olha como é que tá aqui o negócio Hoje a bocada aqui é quenta Vamos descer aqui, vamos embora Agora eu tô cansado já Vamos embora, vamos embora Vamos descer aqui de Serra Barra Nós estamos na capiru do Antaliana Vamos embora, René, vamos embora Vamos embora, vamos embora Siga aí nosso trabalho, vai deixando o like, se inscrevendo Nós vamos aqui atrás de uma abelha pra mostrar pra vocês É difícil, gente, é difícil, mas a gente vai atrás Tem que passar aqui numa roxa Não, a gente não mostra quanto é o carro feio Vamos embora, vamos embora As daqui é grosso, gente É só quebradeira de mato no peito aqui E quer ver rojão É só quebradeira de mato no peito aqui É só quebradeira de mato no peito aqui É só quebradeira de mato no peito aqui Vamos embora, gente Vamos embora, galera A gente tem que andar aqui Não é fácil não Fácil não É difícil, a coisa é difícil aqui, gente Olha só aí, galera Olha Vamos embora, vamos embora A gente tá fazendo o resíduo dessa caçada pra vocês Ai, agora eu cansei já, vamos Vamos embora, Júlia Vamos ter que cuidar pra nós passar da abelha A gente perde a abelha Vamos embora, vamos embora Vamos lá A gente tá já Pega meu chapéu aí, meu filho Chegue Vamos descer mais pra baixo um pouquinho A abelha é mais pra baixo É aqui, gente A abelha é pra cima aí Vamos embora, vamos embora Ai Vamos olhar direitinho aqui Acabar chegando na abelha não é fácil não Vamos ver Olha Vamos ter que descer aqui Vamos embora, vamos embora É difícil A nossa andada é pesada, gente A abelha era aqui, galera Olha Estamos chegando perto dela já, viu, gente Quero saber assim É difícil, gente É difícil, mas Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora, gente Vamos embora, gente A abelha é boa, gente A abelha é boa, gente É boa mesmo Nessa pedra aí, ó É uma pena, galera Olha só, gente É uma pena a abelha daqui não ter voltado A entrada dela era aqui, ó Mas só a gente trabalhar Fazer esse conteúdo pra vocês Já valeu a pena Olha só o lugar, galera Olha só Lugar lindo aí, gente É lindo demais, gente Galera, meu forte abraço a vocês Até o próximo vídeo aí Um forte abraço Cheiro a todos É nóis